Bom galera, estou aqui utilizando o Adobe Reader e observe que o plano de fundo está branco e as letras estão pretas, tá vendo? Eu quero mudar aqui a cor do plano de fundo. Como é que você faz? Você clica em editar, vem aqui em preferências, vem aqui na aba acessibilidade e seleciona aqui substituir cores do documento. E aqui agora você escolhe a cor do plano de fundo que você deseja. Eu vou deixar aqui esse verde, tá vendo? E aqui você escolhe a cor da fonte, que eu vou deixar azul, por exemplo. Aí eu vou mudar a cor da letra e o plano de fundo. Observe. E se você quiser, você coloca outras cores e para voltar ao normal, isso aqui vai para as outras páginas, tá vendo? Para voltar ao normal, a mesma coisa. Editar, preferências e aqui você desmarca aqui, substituir cores do documento. Quando fizer isso, ele volta para a configuração padrão. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.